Vamos vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado que o patrão mandou buscar Vamos vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado que o patrão mandou buscar Vaqueiro amigo, sua luta é perigosa Entra na mata espinhosa sem medo de se furar Feita em garrancho, sobe morro, passa em gruta E na sua terrível luta só tem Deus pra lhe ajudar Vamos vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado que o patrão mandou buscar É o vaqueiro, o herói do nosso sertão Chapeau, perneira e jibão nunca deixa de usar Um pá de espora, bota de couro e chicote E quanto mais grande o garrote, mais acha bom derrubar Vamos vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado que o patrão mandou buscar As quatro horas da manhã já tá de pé Depois que toma um café vai o cavalo arriar Um vira-lata lhe serve de companhia E tendo Jesus como guia, vive sem se reclamar Vamos vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado que o patrão mandou buscar Mantenha estudo, carro novo, roupa fina Sua paixão nordestina nunca lhe deixa mudar Mantenha ativa a sua personalidade A sua felicidade é viver no seu lugar Vamos vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado que o patrão mandou buscar Sem ser formado tem dono veterinário Sem ser formado tem dono veterinário No seu trabalho diário não para pra descansar Cura o bicheiro com paciência e com calma Tira o leite e corta a palma pra o gado se alimentar Vamos vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado que o patrão mandou buscar Eu finalizo com amor no coração Provaqueiro, nosso irmão, um pouco eu curto cantar O povo chique não quer dar o seu valor Mas esse humilde cantor sabe lhe valorizar Vamos vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado que o patrão mandou buscar Vamos vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado que o patrão mandou buscar Começa a juntar o gado que o patrão mandou buscar Começa a juntar o gado que o patrão mandou buscar Começa a juntar o gado que o patrão mandou buscar Começa a juntar o gado que o patrão mandou buscar